Muitas vezes quando nós não estamos muito bem, quando a nossa energia não está muito legal, a nossa atmosfera não contribui com nada, a gente fica procurando alternativas para melhorar um pouco mais o nosso dia a dia. E você sabia que os nossos pets podem ajudarem muito com tudo isso daí? Melhorar muito o nosso dia a dia, nossa qualidade de vida, nossa energia e tudo mais? É isso aí, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Fala família, Luiz Zucro na área. E antes de começar, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que eu posto aqui para vocês. E claro, curtir e comentar que é muito importante para o crescimento do canal. Pessoal, uma das coisas mais legais que a Texas e a Nevada contribuem para o meu dia é poder chegar em casa e ter uma energia muito boa para a gente poder brincar, para a gente poder interagir, para a gente poder até esparecer um pouco. Então, o simples fato da presença de um pet em casa, podendo doar todo aquele amor incondicional que eles têm, toda aquela fidelidade que eles mostram para a gente e tudo mais, já é ótimo. Então, se você ainda está na dúvida se vale a pena ter um cachorrinho, um gato, até uma ave, um aquário, o que seja, tanto faz. Pessoal, eu super indico e a presença de animais na nossa vida é fundamental. Um outro ponto muito bacana é que os nossos pets forçam com que a gente se torne pessoas muito mais sociáveis, que a gente converse mais com outras pessoas, que têm outros pets, que a gente possa ir para lugares que a gente não costumava tanto ir. Ou seja, o nosso vínculo de amigos, o nosso networking aumenta muito. Porque você vai querer tirar dúvidas sobre a raça do seu animalzinho, você vai querer encontrar pessoas que têm o mesmo animalzinho que você. Hoje em dia existem inúmeros encontros de raças, de pessoas, de donos, pet shop e tudo mais, que fazem com que a gente queira sair de casa, ver o mundão aí, fazer coisa nova, explorar novidades. E isso ajuda demais, pessoal. Um outro ponto também muito bacana é que qualquer animal que você tem em casa de estimação vai te ajudar muito a se exercitar mais. Porque em qualquer brincadeira, nos passeios, nos encontros, idas ao pet shop, você vai se exercitar, você vai praticar algum tipo de exercício. E isso é essencial para a nossa vida também. Lógico, se você tiver um hábito um pouco mais aguçado em querer se exercitar com o seu pet, vai ser melhor ainda. Então, pessoal, sempre pense nisso. Em sair de casa para poder praticar exercício, para poder encontrar novas pessoas, vai ajudar demais os nossos problemas comportamentais. E, cara, qualquer pessoa tem problemas comportamentais em casa, fora de casa, no trabalho, pessoais e tudo mais. E isso pode ajudar demais. E o fato de você querer e ter que sair mais vai ajudar em muito. O simples fato de vocês virem até aqui o canal e explorarem conteúdo novo, pesquisar coisas novas para melhorar a qualidade de vida dos nossos pets, também vai melhorar muito a sua vida. Então, a busca por conhecimento também ajuda demais, pessoal. É muito bacana isso daí. E a energia que envolve cuidar de uma outra vida, se preocupar com todos os cuidados básicos, alimentação, higiene, os passeios, exercícios, socialização, educação, tudo isso daí vai ajudar muito a nossa energia também. Então, o fato de você ter que se preocupar com a vida alheia, faz com que a nossa vida fique muito melhor. E, claro, pensando sempre no equilíbrio, na harmonia, realmente ter uma família muito bem estruturada. Seja ele um cachorro, seja um gato, uma ave, um aquário, seja lá o que for. Tudo isso aí vai fazer com que a nossa vida fique muito mais harmônica e equilibrada também. Lembrando sempre dos três princípios básicos, repetição, paciência e atitude. E que uma vida repleta de disciplina, exercício e afeto é uma vida muito melhor. Então é isso. Espero que esse vídeo ajude muito vocês aí de casa a refletir, a pensar, a melhorar a qualidade de vida de todos, tanto dos pets quanto dos donos também. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto aqui para vocês. E claro, acompanhando todo o conteúdo exclusivo pelo Facebook e pelo Instagram também. E não se esqueça de curtir e comentar o que vocês acharam desse vídeo, porque ajuda muito no crescimento do canal também. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.